Saudações, amigos do canal Agartha. O retorno para a natureza significa, acima de tudo, um passaporte para o resgate da integridade humana, uma busca da origem áurea e, quiçá, mítica das coisas. Significa também uma volta mais específica para a própria espiritualidade, porque sem isto a preservação natural tampouco se mostra mesmo possível. Desde a antiguidade grega e romana, pelos mitos arcadianos ou no incentivo à vida rural, e talvez mesmo em outras sociedades como a hebraica, através da descrição do paraíso terreal do Gênesis, que a ideia do paraíso e do idilio está intimamente relacionada à natureza, muito embora também como raiz e alternativa à ordem civilizada quando esta não consegue mostrar a sua face mais afável e universal. Seguramente, muitos destes mitos fundadores também representam a coroação de processos antigos de restauração de uma ordem sagrada e perfeita, e que, como tal, terminam por se apresentar como cíclicos na humanidade. Sem dúvida, a mesma ideia também se encontrava profundamente arraigada através do Oriente em geral, onde provavelmente poderemos encontrar algumas das mais bem sucedidas experiências sociais de volta para a natureza. A nossa abordagem trata de grandes movimentos sociais na direção do natural, como um esforço concentrado de retorno para as origens míticas das coisas, tratando-se daí de um trabalho de teor sociológico, uma vez que as iniciativas isoladas não possuem maiores consequências, a não ser quando devidamente encorpadas para agilizar movimentos maiores. De modo que buscaremos analisar processos históricos que podem haver contribuído para esta condição, tendo em vista o ideal de resgatar os caminhos da natureza para a humanidade, pois a história e a tradição sempre podem nos inspirar também sobre estratégias úteis para validar os caminhos almejados por um mundo melhor. Depois está a nossa vinheta. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Certa vez escreveu alguém, já não lembro onde ou quem, que no tempo das descobertas marítimas europeias, a Índia era uma região povoada por 500 mil aldeias e nenhuma grande cidade. Seria, pois, quase como as próprias Américas nas suas regiões de savanas norte-americanas ou mesmo nas terras baixas da América do Sul naquele mesmo período. Estas cidades famosas indianas, que hoje amontoam problemas, e daí a imagem negativa de miséria deste país, teria sido decorrente, na verdade, do próprio colonialismo europeu. Esta seria, todavia, uma colocação que pode inspirar alguma desconfiança, considerando o próprio tamanho, antiguidade e complexidade da sociedade indiana. Ainda assim, devemos considerar, ao mesmo tempo, que a ideia apresentada possa possuir razoável fundamento, considerando a longa preservação da cultura rural na Índia e suas tradições milenares, também muito voltadas para a própria natureza. A Índia é muitas vezes conhecida como um dos berços da civilização. Os estudiosos nunca se cansam de demonstrar a excelência das antigas cidades do vale do rio Indus, como Harapa e Mohen do Daru, cuja civilização sucumbiu em algum momento no segundo milênio antes da Era Cristã. Os historiadores têm vinculado esta decadência a diferentes fatores. Tradicionalmente, fala-se de esgotamento dos solos e de mudanças climáticas, após longa ocupação, enquanto outras correntes agregam situações políticas como as próprias invasões dos povos arianos na época, modificando a cultura de então e dando ao subcontinente indiano aquela configuração cultural clássica que passou para a história. Existem outros quadros históricos em que as cidades deram lugar a culturas não urbanas. Um dos mais célebres e amplos exemplos, tal como dramáticos e misteriosos, foi o sistemático abandono das muitas e exímias cidades maias, as quais seriam inclusive criteriosamente sepultadas. Os historiadores especulam, da mesma forma, vários motivos para tudo isso haver ocorrido. Outro exemplo, talvez um pouco mais conhecido de todos, foi a própria queda do derruma imperial sob as invasões bárbaras no coração da Europa mesmo, dando lugar a um novo modelo cultural que foi o feudalismo, inspirado na própria cultura tribal e aristocrática das sociedades bárbaras, tal como em elementos romanos, da mesma forma. Na realidade, o modelo feudal teve ampla difusão por grande parte da Eurásia em meados da Era Cristã. Certamente ocorreu também na China e no Japão, e o assunto é alvo de acérrimos debates na Índia, razão pela qual nos deteremos um pouco mais nesta região em particular. E quanto ao Islã, já encontramos um quadro mais complexo dado o seu forte expansionismo, fazendo muitas vezes um contraponto ao contribuir com um novo surto civilizacional, inclusive fomentando o natural escravagismo deste tipo de cultura, mas contribuindo significativamente também para o fortalecimento do feudalismo em outras sociedades como tática de defesa cultural, econômica e militar. Insistimos, pois, que os feudos eram adaptações romanizadas do modelo tribal bárbaro, recebendo então novos aportes tecnológicos suficientes para resistir aos avanços de máquinas de guerra mais sofisticadas. Sua função interna era basicamente defensiva, ainda que, com frequência, os senhores feudais eram convocados para alguma guerra mais ou menos localizada a ser protagonizada pelos reis regionais. Ademais, os feudos tiveram sempre grande importância na defesa das fronteiras, a fim de proteger o território maior da cultura, raça ou religião local. Da fortaleza das marcas fronteiriças dependia, afinal, boa parte da segurança e do progresso de uma sociedade ou civilização. O tema das fronteiras é, com efeito, um objeto central dos grandes mitos geográficos antigos, como temos demonstrado já em nossos estudos sobre a chamada Terra plana. De modo que esforços especiais eram sempre dispendidos no reforço destes feudos em particular, sobretudo quando havia ameaças contínuas como aquelas vindas de um isla em expansão. De modo que era este mesmo, muitas vezes, o foco militar mais importante, proteger as fronteiras contra invasores ativos ou potenciais. E acontecia mesmo a tendência das forças militares de uma sociedade se concentrar cada vez mais nesse setor, permitindo que os interiores dessas regiões políticas pudessem diversificar as suas culturas e interesses. Neste aspecto, a disseminação inicial de feudos por todo um território é estrategicamente importante apenas na fase inicial de uma sociedade em processo de libertação, com o propósito de reorganizar assim o conjunto da nação. Tais feudos representavam, então, verdadeiros enclaves de livramento contra aquilo tudo que ameaçava os interesses das coroas, sempre atuando em uníssono com a igreja, em função do trabalho secular realizado pelos monges e missionários junto às populações desde os primórdios da fé cristã. Com efeito, foi a própria religião que criou o elo de ligação entre os povos bárbaros e o coração de Roma, permitindo com que o velho império roísse seja de dentro como de fora, até o ponto de Roma mesma endossar a nova religião. Estes avanços também foram possíveis porque aquelas sociedades bárbaras possuíam bases rurais antigas em outras regiões e já devidamente fortificadas, por assim dizer, tal como os próprios índios brasileiros fizeram em suas aldeias sob a invasão do europeu, talvez por orientação de alguns mestiços ou de europeus rivais mesmos, então aliados aos indígenas. Assim, mesmo que o cristianismo não comportasse diretamente maiores propensões naturalistas, a ideia da pequena comunidade estava bem colocada ali, seja pelos próprios núcleos primitivos dos cristãos, como pelas longevas tradições aldeãs bárbaras. E, com a consolidação das regiões em torno da nova fé, aquelas estruturas de expressa vocação militar que são os feudos puderam ir se concentrando apenas naquelas faixas mais sensíveis como eram as próprias fronteiras, e todo este quadro parece ter alcançado então o seu apogeu no oriente. A bem da verdade, a Índia já era considerada um território razoavelmente protegido pela própria natureza, em função da sua geografia natural. A metade sul cercada por mares não raro bravios, e a metade norte praticamente cercada por altas e escarpadas cordilheiras, além das florestas e dos grandes rios. De modo que nunca se necessitou despender grandes esforços para proteger o seu amplo território, permitindo redirecionar as energias para outros setores e interesses das sociedades ali existentes, como os produtivos, culturais e espirituais. E deste modo se terminou também por alcançar uma certa meta áurea no sentido da preservação da vida rural e do próprio realdeamento das sociedades locais, à medida em que os feudos que haveria nos seus interiores foram passo a passo se dissolvendo, para se concentrar apenas naqueles poucos pontos mais estratégicos de defesa do território, especialmente os portos naturais e os poucos passos de montanhas existentes. Nada casualmente, a cultura guerreira ou kshátria se concentrou naquela área mais sensível do país, que são as fronteiras do noroeste, envolvendo as áreas do Rajastão, do Gujerate, do Punjab e do próprio Jamu e Cachimira, que é a região dos aguerridos sikhs. E neste aspecto, se podemos realmente supor que os antigos invasores arianos possam ter realizado na Índia algo como os bárbaros europeus fizeram, convertendo a cultura urbana do Império Romano em algo mais rural, descentralizado e espiritual, então esta obra de restauração do aldeísmo na Índia pela Via Feudal ocupou realmente muito tempo em ser realizada, podendo desto modo ter alcançado os seus mais avançados objetivos. Outras estratégias úteis para proteger a sociedade também seriam então empregadas, como a própria irradiação cultural, especialmente a partir daqueles mesmos pontos vulneráveis, a fim de criar um cinturão exterior de povos simpáticos às causas e ideias desenvolvidas dentro daquele fecundo território. Esta é uma ideia claramente presente nas representações de Shambhala, com seus níveis de ordenamento sociais em torno daqueles centros mais sagrados e fontes de irradiação primordial, de luz espiritual e de cultura universal. Neste aspecto, podemos considerar da mesma forma aqueles seis ou sete templos intermediários deste esquema como baluartes estratégicos, semelhantes aos próprios feudos medievais. Com efeito, os mosteiros sempre ocuparam um papel paralelo e complementar na estrutura feudal, contando, não raro, com recursos suficientes para manter centenas de monges, incluindo aspectos elementares de defesa. A própria arquitetura religiosa dos primórdios medievais demonstra este fato, sobretudo na adoção estratégica do estilo românico, produzindo igrejas tão fortes e resistentes que costumavam ser chamadas de fortalezas de Deus, porque permitiam aos monges e mesmo aos camponeses nela se abrigar. Não é difícil imaginar que os castelos feudais possam ter encontrado ali mesmo a sua grande fonte de inspiração. Mais tarde, o crescimento populacional e econômico das aldeias também produziu as vilas e burgos fortificados, e com isto as igrejas foram sendo liberadas para ensaiar estilos mais ousados e refinados como o gótico. Esta ideia de cidades fortificadas remontam, contudo, a uma grande antiguidade, pois havia já, no próprio período Atlante, núcleos como Jericó, que sempre eram, contudo, poucos e dispersos. Em nossos estudos sobre as transformações históricas da espiritualidade, temos muito presente a força do atavismo ancestral e a resistência que ele ofereceu aos esforços pela civilização, a partir das bases sociais xamanistas especialmente, minando muitas vezes estes esforços e até remetendo tais avanços para longe das suas antigas bases culturais. Da mesma forma que, em muitos momentos, as pessoas fizeram este apelo pela natureza buscando equilibrar as coisas. O começo da industrialização na Europa infestou muitas cidades com poluição e isso despertou o movimento arcadista nas artes, entre outros. Nem sempre, porém, as cidades foram elementos antinaturais ou, pelo menos, contranaturais. Muitas vezes elas também fomentaram ou preservaram a cultura aldeã, sem pretensões próprias de crescer ou de concentrar nocivamente as coisas, servindo apenas como núcleos religiosos ou administrativos. E, com efeito, este mesmo cenário misto também pode ter servido como modelos posteriores para as concepções de harmonia e de equilíbrio idílico da cultura humana. Apenas a partir do ciclo ário-mesopotâmico, as cidades começaram a se disseminar e, com a chegada dos impérios, cada vez mais elas cresceram. Mesmo ali, ocorreu depois este recrudescimento no período medieval, destinado a colocar um freio no materialismo, nas formalidades e na própria centralização política. Embora a cultura medieval seja apresentada muitas vezes hoje sob contornos negativos, face o contraste que traz este modelo de disciplina e de economia de subsistência, com uma modernidade consumista e liberal, o fato é que para o meio ambiente e para a própria espiritualidade ela trouxe benefícios inestimáveis. Já com relação aos maias, não sabemos exatamente como eles conseguiram sair das cidades com tamanha eficiência, mas certamente há muita coisa ainda desconhecida a este respeito. Aparentemente, coisas peculiares aconteceram neste caso, sem que precisemos todavia apelar para a fantasia. Provavelmente, a própria proximidade das ricas florestas tropicais ajudou consideravelmente nisto, tal como a orientação segura dos seus chamás. A tal ponto cresceu então esta fusão de princípios, o religioso e o militar, como uma forma de sinarquia ou atuação conjunta, no seio da Europa e, quiçá, aliures também, que surgiram várias ordens de cavalarias de inspiração religiosa, culminando no seu engajamento para lutar nas cruzadas e em outras batalhas da cristandade. A ideia da luta religiosa remonta a tempos imemoriais, achando-se incrustada na cultura área de uma forma lapidar ou como uma de suas essências mesmas. De certa forma, tal essência é que seria realmente preservada na Idade Média, além de preservar também certas estruturas universais através da instituição papal e do próprio estudo clássico desenvolvido nos mosteiros. Mesmo que as cruzadas não tenham sido inteiramente bem-sucedidas, o vigor da instituição da cavalaria moveu a história a ponto de encadear processos impensáveis de colonização planetária, recolocando solidamente a Europa no centro das coisas. Hoje vivemos um novo e grande momento planetário onde muita coisa deve ser realmente questionada, quando ensaiamos, inclusive, um novo ciclo de civilização. A própria natureza pede socorro, sendo importante repensar a oportunidade de resgatar modelos mais culturais, mais harmônicos e ambientais. Sabemos que as cidades, mesmo havendo se tornado muitas vezes verdadeiros tumores sobre o planeta, não podem ser simplesmente abandonadas de uma hora para outra, afinal, a própria natureza não possui estrutura para abrigar as imensas massas humanas atuais. Ainda assim, devemos começar a pensar em reverter estes processos descontrolados de urbanização, que, uma vez mais, estão muito ligados à ideia do colonialismo. Sustentamos, pois, que a recriação das cidades seja novamente a melhor forma para uma reforma cultural profunda da humanidade, mediante núcleos planejados e com crescimento controlado. Afinal, mesmo ali, se pode dar um direcionamento positivo para as coisas, fomentando uma agrofloresta de escala para múltiplos fins, econômicos, sociais, ambientais e culturais. Não se tratam, então, mais de burgos como os medievais que tendiam já para o capitalismo, e sim de cidades voltadas para uma nova ordem holística, como aconteceu tantas vezes nas suas mais remotas origens. Pois, quando falamos em natureza, estamos nos reportando a todo um quadro de libertação humana em muitos níveis, desde o mais elementar até aquelas questões mais profundas e insondáveis. Com isto, se pode preservar também a proposta tecnológica da atual civilização e ainda gerar um novo passo, quiçá um passo cíclico ou alternativo para um resgate da natureza integral. Deve-se entender, pois, que somente as próprias cidades é que podem conferir uma nova cultura na escala como se necessita para fazer frente às demandas planetárias em curso. Os pequenos experimentos alternativos realizados nas últimas gerações serviram apenas como laboratórios para ambições maiores e mais condizentes com as coisas a serem oportunamente implementadas. É certo, porém, que a humanidade precisa resgatar antes para isto maior consciência de unidade ou integridade, compreender o valor do meio ambiente e sua importância na evolução humana, tal como da própria urgência e agilidade que os tempos demandam. Tal coisa requer ainda uma superação dos diferentes preconceitos que separam as pessoas, num esforço de reunião de prioridades e de implementação de consensos mínimos, para dar início, assim, a um processo que, passo a passo, também se destina a reorganizar as coisas e os grupos por afinidades naturais, naquilo que definimos, pois, como uma cosmocracia. Sem esquecer da síntese de uma nova religião cósmica, holística e ambientalista, capaz de alavancar este novo tempo, tal como as grandes religiões do passado também realizaram. Religiões ainda são importantes porque alcançam as massas, e ambientalismo é tema que terá cada vez maior importância neste nosso mundo em transformação. Se tudo isto poderá ser alcançado antes que o planeta imponha as suas próprias leis e ritmos, é algo que o tempo ainda deverá dizer. Porém, tudo indica que as respostas para isso já não devem tardar muito mais a ser dadas. E com isto chegamos ao final de nossa apresentação. Neste vídeo tratamos de história, de tradição e de estratégias empregadas para restaurar os caminhos da natureza para a humanidade. Demonstramos, pois, que, para além de todo o lado romântico que inspira o assunto, existe também muita ciência nas buscas pela restauração da cultura naturalista da humanidade e sua própria espiritualidade. A forja de uma nova civilização, e estamos no momento de começar a refletir seriamente sobre o assunto, é tema que demanda o mais profundo espírito de síntese e universalismo. Daí ser importante contar com a experiência das idades. Após muito estudo e investigação, podemos afirmar que os contornos de uma nova civilização começam a se insinuar na atualidade, na forma da civilização cósmica. A despontar na nova raça raiz das Américas ora em ascensão. Como uma sequência natural, deu uma série iniciada pela cultura telúrica ou xamanista lemuriana, seguida pela cultura lunar ou religiosa atlante, e logo pela cultura solar ou aristocrática ariana. Até desaguar nos tempos atuais de transição para um novo modelo de síntese de tudo isto, mas com específico perfil sacerdotal ou espiritualista. Para quem desejar conhecer mais a fundo o assunto, incluindo todo o processo de organização da nova raça raiz no Brasil, contamos, pois, com farto material impresso, digital e em vídeos sobre estas questões. Agradecemos, então, pela sua companhia. Deixaremos nos créditos links para vídeos, livros e blogs que possam enriquecer os conhecimentos sobre os assuntos desta apresentação. Um grande abraço e até uma outra oportunidade neste canal. Pauro Pauro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL